No EAD Unifavest você tem a possibilidade de estudar com os melhores materiais e professores do Brasil sem sair de casa. Na sala virtual você tem acesso aos livros, videoaulas, bibliotecas digitais, laboratórios remotos e aulas ao vivo, que ficam gravadas para você assistir quando puder. As avaliações são presenciais ao final da disciplina e é você quem agenda a melhor data e horário para fazer. Durante o período de distanciamento social, as avaliações serão no ambiente virtual. Confira agora por que cursar farmácia em uma das melhores do Brasil. No EAD Unifavest os acadêmicos de farmácia serão capacitados para pesquisar, desenvolver e fabricar novos medicamentos, através de fontes como plantas, animais, minerais e seres vivos em geral. Os acadêmicos estudam a manipulação de fármacos, criação e aplicação de métodos de controle de qualidade, assimilação e dosagem de tóxicos, além de orientação aos usuários quanto ao uso racional de medicamentos. Venha para a Unifavest e ingresse em um dos cursos com mais empregabilidade no país. EAD Unifavest. Você no futuro.